As inovações tecnológicas para a área da saúde focam nas mais diferentes condições e preocupações. No caso da luva inteligente que vamos ver agora, a ideia é beneficiar pessoas que sofreram acidente vascular cerebral. Dê uma olhada. Uma nova luva inteligente foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, voltada para ajudar pessoas que sofreram acidente vascular cerebral. Basicamente, ela foca na recuperação do controle motor das mãos e dedos. A luva faz uso de aprendizagem de máquina e é equipada com uma rede interna de fios e sensores avançados de pressão, sendo capaz de rastrear, capturar e transmitir os mais leves movimentos. Nos estudos voltados para os pacientes de AVC, a tecnologia se ajusta aos programas de exercícios de fisioterapia, beneficiando a recuperação de membros afetados. Outro ponto importante é que a luva pode ser lavada, sem a bateria. Os próximos passos dos pesquisadores incluem melhorias contínuas, com a luva inteligente tendo um futuro promissor para além dos cuidados médicos. As expectativas incluem o uso dela na realidade virtual, realidade aumentada, animação e até para traduzir a linguagem de sinais em tempo real, melhorando a comunicação com pessoas com deficiência auditiva. Uma nova descoberta na área da astrogeologia pode mudar tudo o que a gente sabia sobre a Lua, ou melhor, sobre a presença de água em nosso satélite natural. Acompanhe. Nossa compreensão sobre a Lua pode estar prestes a ser alterada graças a um novo estudo publicado na revista Nature Astronomy. Ele foi conduzido pela pós-doutoranda Tara Hayden, que atualmente está na Western University, no Canadá, tendo como base uma pesquisa feita por ela quando era estudante de pós-graduação na The Open University, no Reino Unido. Ao analisar uma amostra, que Hayden classificou como vinda da crosta da Lua, ela identificou pela primeira vez a existência de apatita, um fosfato mineral comum e um dos poucos a serem produzidos e utilizados por sistemas biológicos. Com isso, foi possível indicar que a crosta lunar foi enriquecida em água há mais de 4 bilhões de anos, desafiando o que se pensava anteriormente sobre o nosso satélite natural. Conforme explica a pesquisadora, essas amostras lunares estão revelando partes novas e emocionantes da evolução da Lua, expandindo nosso conhecimento além das amostras coletadas durante as missões Apolo. Aliás, pequenas rochas que a Apolo trouxe foram inicialmente consideradas pobres em volatilidade e, por esse motivo, a Lua é descrita como um corpo extremamente seco. Porém, os resultados da pesquisa de Hayden sugerem que a crosta lunar contém mais água do que se imaginava, um marco que abre novas portas para os estudos sobre a história da Lua, incluindo a formação e evolução do nosso satélite natural. As expectativas vão além, já que a pesquisa pode orientar ainda mais as missões Artemis. Isso porque o atual supervisor da pesquisadora, o professor Gordon Wozinski, está na equipe responsável pela programação e objetivos da missão da NASA de primeiro pouso lunar tripulado em 50 anos.